Olá amigos, e hoje falaremos das vantagens do motor central numa moto elétrica. E se você curte mobilidade, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Então meus amigos, nas motos elétricas existem dois tipos de motor. O motor no cubo da roda e os motores na parte central da moto, conhecido como motor central. E é justamente sobre esse motor que falaremos hoje com suas vantagens em relação aos de cubo da roda. Primeira vantagem, melhor desempenho. Estes motores são posicionados diretamente entre os pontos de articulação do braço oscilante e oferecem uma maior eficiência ao subir ladeiras íngremes. Os motores centrais mantêm um melhor desempenho em comparação com os motores no cubo da roda. Maior estabilidade. A sua colocação central assegura um centro de gravidade baixo e equilibrado. Esta estabilidade é crucial para as motos elétricas. Mais torque. Os motores centrais são mais potentes e têm mais torque, que é muito importante. Mais resistência à poeira e água em relação ao motor no cubo da roda. Maior vida útil. Apesar de mais complexos e caros, o motor central tem uma vida útil bem maior. E por último, maior facilidade para conserto de pneu. É, na hora de você trocar um pneu, consertar um pneu furado, então você vai ter menos dificuldades se a sua moto tiver um motor central. Entendeu, meus amigos? Em resumo, os motores centrais são superiores em termos de eficiência, potência e experiência geral de condução. Já os motores na roda, por outro lado, encontram seu nicho nas scooters elétricas, devido a restrições de espaço e considerações de custo. Agora, deixe a sua opinião nos comentários e aproveite e dê um like nesse vídeo para fortalecer o canal. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!